Fui lá na bainha de São Salvador Peguei um axé nos encantos de lá Voltei pro meu rio do meu redentor Pra ver meu amor que é lá de Irajá Tô cheio de saudade do nosso calor E tudo que eu quero é chegar e poder Te amar, te abraçar Matar a vontade que tanto senti Sem o teu carinho não dá pra ficar Rezei para o nosso senhor do bom fim E trouxe uma fita pra te abençoar E tive a certeza que a gente é assim Um longe do outro não dá pra ficar Não dá pra separar Eu vou seguindo a trilha do amor Enquanto essa paixão me guiar Deixa o coração me levar Deixa o coração me levar Eu vou seguindo a trilha do amor Onde você quiser bom estar Sem você não dá pra ficar Sem você não dá pra ficar Eu vou seguindo a trilha do amor Enquanto essa paixão me guiar Deixa o coração me levar Deixa o coração me levar Eu vou seguindo a trilha do amor Onde você quiser bom estar Sem você não dá pra ficar Sem você não dá pra ficar Oh, Bahia Bahia que não me sai do pensamento Oh, Bahia Bahia que não me sai do pensamento Fui lá na Bahia de São Salvador Peguei um axé no centro de lá Voltei pro meu rio do meu redentor É isso aí O ladrão foi lá em casa Quase morreu do coração O ladrão foi lá em casa Quase morreu do coração Já pensou que eu me desculpa Já pensou que eu me desculpa Malato Morre no meu barracão Eu não tenho nada de luxo Que possa agradar o ladrão É só uma cadeira quebrada O jornal que é meu colchão Eu tenho uma panela de barro Dois tijolos como um fogão O ladrão ficou maluco De ver tanta miséria Em cima de um cristão Que saiu gritando pela rua O crioulo doido Pega eu que eu sou ladrão Por favor pega eu Pega eu Pega eu que eu sou ladrão E por favor pega eu Pega eu Pega eu que eu sou ladrão Lelé da cuca Ele está no pneu Falando sozinho de bobiação Dando soco nas paredes Calceu E gritando em cingafrão Por favor pega eu Pega eu Pega eu que eu sou ladrão E por favor pega eu Pega eu Pega eu que eu sou ladrão Pega eu que eu sou ladrão Cuidado com essa mulher Que quer se casar outra vez Ela é viúva de seis E com você será a sétima vez Cuidado com essa mulher Que quer se casar outra vez Ela é viúva de seis E com você será a sétima vez Zé Fofinho de Ogum Era um tremendo cento e setenta e um Zé Fofinho de Ogum Era um tremendo cento e setenta e um Zé Fofinho de Ogum Assim que Zé da Silva cantava O terreiro samba é Embalado pelo cheiro Do tempero da dona Mazé Na batida do pandeiro Na palma da mão vem dizendo no pé Um partido alto do atranho Nosso vento se balança E mostra qual é a tua herança Quem não dança segura a criança 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 No partido sambirredo O batuqueiro não enrola O batuque tem segredo Quem tem medo vai embora Nunca é tarde, nunca é cedo Pro cavalo, pra viola Nossa vista não se cansa Faz a manha velha, a manha massa Quem não dança segura a criança 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 Pode ser negro, tinhoso, brigão Negro valente Pode ser branco, charmoso, vilão De alta patente Pode ser trabalhador, sete um Professor, ricardão, falador que não cala Pode até ser bacharel, vendedor de papel Vacilou, vai pro céu, lá vai bala Entrou na mala, doutor Só sai pra bala Entrou na mala, doutor Só sai pra bala Na mala, na mala Na mala É tarde demais pra chorar Se você viajar Na mala Pode descrever Pode descrever que o ceró vai passar Que se rodou vai perder Quando o carro parar de rodar Hoje em dia ninguém se abala Se o bicho pegar Você pode escolher Tem macaca, tem doze, sete, meia, cinco Três, oitão, quatro, quatro Ou então quatro, cinco Tem três, cinco, sete, fuzil, HK Ou se nada resolve, se não te comove Ainda tem nove querendo cantar Então não abuse a quem use Use só pra te apagar Não vai ter o cabelo em bala Na mala É tarde demais pra chorar Se você viajar Pode descrever que o ceró vai passar Que se rodou vai perder Fala Quando o carro parar de rodar Hoje em dia ninguém se abala É, e aí? O bicho pegar Chegava pretinho na Serrinha Cosme Tudo lá no pagode da Gessi Aí era uma disputa de quem sabia cantar Mais samba do Sensação Aquela coisa toda Aí eu cantava assim Se o samba começar Se o samba começar Agora Quero ver quem vai ficar E bora Nosso samba que vem lá E agora Quis que eu tô e eu não vou Embora Eu vou, eu vou Eu vou ficar No meio da roda de samba No meio dessa gente bamba E faz esse bicho pegar O pretinho da Serrinha Eu vou ficar Vou ficar E não tem argumento Não tem vela Não tem dedo E pego meu barco E de agarra Se o samba começar Vou começar Agora Anda, seu Leonardo De fora O nosso sangue Que vem lá De agora Diz que eu tô e eu não vou Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não foge da luta e não pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender, se colhe o bem que plantar É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar, amigo! Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora, manda essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai arrair Sua hora vai enxergar Rádio Globo, pega essa cabeça, pega essa cabeça Mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora, bota a amizade nisso Pode acreditar que o novo dia vai arrair Sua hora vai chegar Quando eu vim de Minas Trouxe ouro e pó quando eu vim Quando eu vim de Minas Trouxe ouro e pó quando eu vim Quando eu vim de Minas Trouxe ouro e pó quando eu vim Quando eu vim de Minas Trouxe ouro e pó quando eu vim de Minas Moro na roça Iaiá Nunca morei na cidade Compro o Jornal da Manhã Compro o Jornal da Manhã Todo lugar que ela mora Mandam ela embora Com razão Todo lugar que ela chega Olha a tão pretina A da nada da neta A da nada da confusão Que mulher Oi, que mulher Oi, que mulher Só me traz preocupação Que mulher Olha a senhora Com a mulher Vou dar um pra finalizar Só me traz preocupação Semana já aprendi Semana Dos meus sonhos dourados Onde nós fomos criados E te morrer Não desfazer de ninguém Serrinha, puxa, mas vem Não desfazer de ninguém Serrinha, puxa, mas vem O velho ditado, Xande O velho ditado é quem diz Salgueiro é uma raiz Que nasce em porte em qualquer lugar O velho ditado é quem diz Salgueiro é uma raiz Que nasce em porte em qualquer lugar Lá vem Salgueiro Lá vem Salgueiro Lá vem Salgueiro Alô, tetinho? Alô, tetinho? Lá vem Salgueiro Lá vem Salgueiro Portela Eu nunca vi coisa mais bela Quando ela pisa passarela Bota a amizade de mim Bota a amizade de mim É logo na amizade de mim Eu nunca vi coisa mais bela 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 Alô, bala, 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 bala Mais uma vez, o amor há de chegar aos corações. O mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. É o juízo final na história do bem e do mal, quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer. O sol há de brilhar mais uma vez, o amor há de chegar aos corações. O mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. O amor será eterno novamente. O amor será eterno novamente. Quando eu passo perto das flores... Desce o cavaquinho Guilherme de Brito. Quase elas dizem assim... Vai que amanhã... Teremos o seu fim... O seu fim... A nossa vida... É tão curta... Estamos nesse mundo... De passagem... Ó meu grande Deus... A minha vida pertence ao Senhor... Salve Nelson Cavaquinho, esse clima, esse clima aí... Tire seu sorriso do caminho... Tire seu sorriso do caminho... É... Que eu quero passar com a minha dor... É... Hoje pra você eu sou espinho... Espinho não machuca a flor... Eu só errei... Eu só errei... Quando juntei minha alma sua... O sol não pode viver perto da lua... É no espelho que eu vejo a minha... A água vai pretinho... A minha dor... E os meus olhos rasos d'água... Eu na sua vida... Já fui uma flor... Hoje sou espinho em seu amor... Tire seu sorriso do caminho... Que eu quero passar com a minha dor... Hoje pra você eu sou espinho... Espinho não machuca a flor... Machuca, Aldir! Eu só errei... Quando juntei minha vassura... O sol não pode viver perto da lua... O sol não pode viver perto da lua... Se arrepender... E quiser... Que o nosso amor vai te aviver... O meu coração... Não lhe alcançará... É, é, é... 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 Esqueci... Edita... Esqueci... Acontece... Canta só pelo seu... Hemenagem ao seu... Vai, vai... Hemenagem ao seu... Vai... Lá menor... Lá menor... Lá menor... Lá menor... Lá menor... Lá menor... Tradição do meu país Barracão de zinho Pobre tão infeliz Ai, barracão Pendurado no ovo Alô, Brice, assim tá bom demais Me pedindo socorro A cidade A seus chupés Barracão de zinho Tradição do meu país Barracão de zinho Pobre tão infeliz Remenor, remenor pro pretinho, vai! Numa vasta extensão Onde não há plantação Nem ninguém morando lá Padeirinho Cada um pobre que passa por ali Só pensa em construir seu mar E quando o primeiro começa Os outros depressa procuram achar Seu pedacinho de terra pra morar E quando o primeiro começa Os outros depressa procuram achar Seu pedacinho de terra pra morar E assim a região Sofre modificação Fica sendo chamada de nova aquarela É aí, é aí que o lugar Também passa a se chamar Fala, Teteu! Favela É aí, é aí que o lugar Também passa a se chamar Favela Faz um ré maior pra mim Maior Sequência tá bonita, hein, compadre Samba, amigo! Tem um samba também que eu gosto de Acho que é Ataúfo Alves É Ih, esqueci Peraí, peraí, peraí Bora que vem, bora que vem Dá uma bolada que vem Dá um bolado Eu, eu não sou daqui Eu sou de Niterói Sinto muito, mas não posso ver Me entregar ao seu amor Na terra do Araribóia É que eu tenho quem me quer Passe bem, seja feliz E até quando Deus quiser Eu não, eu não sou daqui Eu, eu sou de Niterói Sinto muito, mas não posso Aceitar o seu amor Na terra do Araribóia É que eu tenho quem me quer Passe bem, seja feliz E até quando Deus quiser Onde eu sou o Leonardo Do Grupo Molesto É meu camarada Criado comigo Porém, é o seu Maia Tocando o cavaco Pretinho da Serrinha Eu sou teu amigo Ele é seu amigo Pretinho da Serrinha É o cara que não faia No violão Luiz Felipe de Lima No cavaquinho É o seu Maia Tem gente que aí vê a gente De cara bonita E confunde a gente Com cara de bobo Eu tô entre amigos Tocando um samba No programa Maneiro Aqui na Rede Globo Rádio Globo Andei pela rua Falei uma besteira Chamaram de burro E eu nem ligo Aqui na Rádio Globo Tem Rob Saldi E de volta Nosso amigo Guilherme E o Grilo Aí meu compadre Eu digo aí O cara maneiro Sambé miudinho Tantão em pandeiro De coro Um cavaco Viola Um sete corda E também cavaquinho Eu toco tudo Compadre Toco tudo Que você mande Porque Eu tô aqui Com meu amigo Que é o Xande Xande de Pilares Arrasando Não leva no grito Tá ligado Luz própria Não morre no escuro Porque isso tudo Tá escrito Mas é por isso Que eu digo Aí meu compadre Olha meu compadre Sou de corregira Prefiro ganhar pouco Na verdade Do que ganhar muito Na mentira Tá ligado Tá ligado Xande Nós não somos covarde Você mandou Essa letra Quem é sabe De verdade Mas é por isso Que eu digo Caiu lá no meio Da rua Ninguém te socorre Olha quem não morre Duro Fica duro Quando morre Eu só aprendi Na serrinha Era eu e tu e ela Essa é a serrinha Era ela e tu e eu Hoje tem presença Vip Nosso compadre Nosso mestre Entendeu Para 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 Com esse Lero Lero Tô com a rima Na ponta da língua Compadre Só não falo Porque não quero Mas é por isso É mentira É conversa Fiada Cuidado Vai cair Tá em cima Da corda Bamba Tu canta um samba E acabou de roubar Um pedaço do samba Que é do nosso samba E aí Alceu Maia Tá ligado Tá ligado Que esse verso O nome é teu Esse verso É decorado Se esse verso É decorado Eu falei Anderson não tá de caô Mas eu tô querendo saber No meio do samba O seu verso Quem versou Quem versou Vai cumpadre Vai Vai Na Bahia Fala todo mundo É assim Fala, fala, fala Compadre Vou fazer mais uma rima Dessa vez Em homenagem Ao Luiz Felipe de Lima Luiz Felipe de Lima Eu falei pra você Que nem bandeira De dar em doido Doido não tem Mais a rima Compadre Jura Eu não tô Muito apoio Luiz Felipe de Lima Toca viola E o povo sambou Eu canto samba Eu canto samba A noite e dia E o compadre Ainda por cima Sou compositor Violão de sete cordas Cem por cento Vaidade Qual é o bordão dele? É tudo verdade É Era tudo verdade Assim ele vai tocando Até amanhã de manhã Com o pretinho No pandeiro E o Anderson Leonardo No tantam Você vai até amanhã De manhã Ao seu mar Eu sou seu fã Agora você explica Pra galera Qual dos dois Que é tantam Qual dos dois Que é tantam Já falei Que daqui nunca Com o bolo baldo Mas confesso Pra tu Meu compadre Que além do tantam Quem toca É maluco Ele diz que é maluco Mas no fundo Ele é maneiro No tantam É o Anderson Eu sou o Leonardo Eu sou o pretinho Tô tocando o pandeiro Mas é por isso Que eu digo Com meu compadre Que o samba Desceu do morro Pro asfalto As seis cordas Da viola do cara A sétima corda Que fala mais alto Sétima corda Que fala mais alto Isso tudo É muito melhor A sétima corda Do violão Pra quem não sabe É dó É dó É dó A sétima corda É dó A sétima corda Todo mundo sabe Que é dó Mas é dó Mas é dó É dó É dó É dó É dó A sétima corda Da viola Todo mundo sabe Que a corda É dó Chora viola Chora viola Chora viola Chora viola Eu também quero chorar Chora a viola Chora a viola Chora a viola Eu também quero chorar Minha viola Tá chorando com razão Com saudade da maltaja E vou por seu coração Minha viola Tá chorando com razão Com saudade da maltaja E vou por seu coração O dia vai nascer Cantando eu vou Rompendo a aurora O dia vai nascer Cantando eu vou Rompendo a aurora Violeiro, violeiro Toca essa viola Violeiro, toca essa viola Ô, violeiro Violeiro, toca essa viola Violeiro, toca essa viola Porque aí a viola chora Deixa a viola chorar Deixa a viola chorar Falou de viola, vamos falar de pandeiro então Pega meu pandeiro Já tem partideiro Esperando a hora de versar Um acende o fogareiro Um capricha no tempero Eu só bato meu pandeiro devagar Chega pra mulata, pretinho Chega pra mulata Sem muita cascata Ela pode até acreditar Vê primeiro como é Se sabe dizer no pé E se tem gingar no seu bamboliar Mas pra entender a moça Se quer bom, conselho ouça Eu só bato meu pandeiro devagar Mas pra entender a moça Se quer bom, conselho ouça Eu só bato meu pandeiro devagar É que quando eu pegar no cavaquinho Os homens não vão ter É que quando eu pegar no cavaquinho Os homens não vão ter Quando ele fere, fere firme Dói que nem punha Quando ele fere até parece um ser Quando ele fere, fere firme Dói que nem punha Quando ele toca até parece um ser Ah, faz um pônda esse então Faz um pônda esse então Fá maior Um pônda, só falta ele Só faltou o tantã Samba A gente não perde o prazer de cantar Que fazem de tudo pra silenciar A batucada dos nossos tantãs Seu ecoar Olha o tantã aí E o samba Agora o samba tá completo Seu canto se faz reluzir Podemos sorrir outra vez Samba E o samba E o samba floresce do fundo do nosso guitarra Deixa acontecer Normalmente Eu não quero ver Você chorar Deixa que o amor Encontre a gente Nosso caso Vai eternizar Você já disse que me quer Você já disse que me quer Toda vida é eternidade Quando está distante de mim Fica louca de saudade Que a razão do seu viver sou eu Está tudo bem Eu acredito Eu não tô duvidando disso Só que eu tenho muito medo de me apaixonar Esse filme já passou Na minha vida E você tá me ajudando a superar Não quero ser humano na vida de ninguém Deixa acontecer Naturalmente Eu não quero ver Você chorar Deixa que o amor Entre a gente Nosso caso Vai eternizar Quem trabalha É quem tem razão Eu digo Não tenho medo De errar Quem trabalha É quem tem razão Eu digo E não tenho medo De errar O bom de São Genuário Leva mais um operário Sou eu quem vou trabalhar O bom de São Genuário Leva mais um operário Sou eu quem vou trabalhar Faz um dom maior aí, compadre Já tá nele Então vambora Vamos nessa aí Na segunda-feira eu não vou trabalhar E terça eu não vou pra poder descansar E na quarta preciso me recuperar Na quinta acordo, meio-dia não dá Não dá, não dá, não dá Na sexta eu viajo pra veranear E no sábado eu vou pra mangueira samba É o que há Domingo é descansar Domingo é descansar Não vou mesmo lá Pra quê? Pra quê, compadre? Chega comigo Já vai? E o que adianta O que adianta Eu trabalhar demais Se o que eu ganho é pouco Se cada dia eu vou mais pra trás Sua vida levando soco E quem tem muito tá querendo mais E quem não tenta no sufoco Vamos lá, rapaziada Tá na hora da virada Vamos dar o troco Diz meu bem Vamos lá, rapaziada Tá na hora da virada Vamos dar o troco Trabalhar, trabalhar Trabalhar pra quê? Por que, Luiz Felipe? Se eu trabalhar Eu vou morrer Trabalhar, trabalhar Trabalhar pra quê? Se eu trabalhar Eu vou morrer Mas eu canto o samba da mangueira também Mangueira, seu cenário é uma beleza Que a natureza Criou O morro com seus barracões de zinco Quando amanhece que esplendor Todo mundo te conhece ao longe Pelo som dos seus tamborins E o rufar do seu tambor Chegou A mangueira chegou Chegou, 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 chegou A mangueira chegou Mangueira, seu passado de glória Está gravado na história É verde e rosa a cor da sua bandeira Pra mostrar pra essa gente Que o sangue é lá de mangueira Mangueira, seu cenário é uma beleza Que a natureza Que a natureza criou Jamelão da serrinha O morro com seus barracões de zinco Quando amanhece que esplendor Todo mundo te conhece ao longe Pelo som dos seus tambores Jamelão Chegou A mangueira chegou Chegou, 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 chegou A mangueira chegou Fala, fala, mostra a força da sua tradição Com licença da portela A velha mangueira mora no meu coração Fala, mangueira, fala Mostra a força da sua tradição Com licença da portela A velha mangueira mora no meu coração E eu não quero saber mais dela Foi embora da portela Dizendo que o samba Lá em mangueira que é bom Ah, meu Deus do céu Minha doce companheira Se mandou de madureira Seja o que Deus quiser Foi embora da portela Ah, meu Deus do céu Minha doce companheira Vai Se mandou de madureira Seja o que Deus quiser Quando eu peso em folhas cedo Ai de velar Gente de velar A idade de uma mangueira Penso na minha escola E nos corretas da minha estação Primeira não sei quantas vezes Subi o morro cantando Sempre o sol me queimando E assim vou me acabar A minha vida A minha vida é um par de rosas em sua companhia Briga um mil vezes ao dia Mas depois das brigas retorna harmonia Às vezes ela é nervosa Às vezes é bicho de pessoa Sem vergonha, gente Sem vergonha somos um casal Sem vergonha Sem vergonha somos um casal Menina na cama da mão Eu peguei Eu peguei para beber O quê? A água preta Que faz a gente esquecer Menina na cama da mão Eu peguei Eu peguei para beber A água preta Que faz a gente esquecer Oi, Irene Ah, com certeza Oi, Irene Oi, Irene Vai buscar o quierozene Para acender o fogadeiro Vai buscar o quierozene Para acender o fogadeiro Samba aqui, samba ali, samba lá Lá, 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 lá Jovelina não falta no trem Beleza, pô! Lê, 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 no serviço de alto-falante, do morro, do pó da bandeira, quem avisa é o Zé do Caroço. Amanhã vai fazer alvoroço alertando a favela inteira. Eu queria que fosse em Mangueira, que existisse outro Zé do Caroço. A dizer de uma vez Nossa escola é gás e é madeira Mas é morro do pó da bandeira De uma virgem Isabel verdadeira Cê é do caroço, trabalha Cê é do caroço, batalha E que malha o preço da feira E na hora em que a televisão brasileira Distrai toda a gente com a sua novela É que você põe a boca no mundo Que faz o escudo profundo E ele quer ver o bem da favela Está nascendo o novo líder O fulais sindical Do morro do pó da bandeira Lecce Brandão Está nascendo o novo líder O fulais sindical No morro do pó da bandeira No morro do pó da bandeira Só menor, só menor No morro do pó da bandeira Xande de Pilares, Mauro Júnior e Arlindo Cruz A Bete Carvalho gravou Depois a gente gravou Depois o Diogo Nogueira gravou Todo mundo gravou Graças a Deus Graças a Deus Continuem gravando Porque meu samba é de arerê Meu samba sai na porrada Meu samba defende o samba Meu samba defende o compositor Meu samba defende o músico Meu samba defende as leis de Deus Meu samba defende Pretinho da Serrinha Meu samba defende Anderson Leonardo que defende Assim tá bom demais Ao seu Maia Valeu, valeu, valeu Luiz Felipe de Lima Que também defende Luiz Felipe de Lima E é isso aí, mulher É tudo verdade Meu samba tem muita ché Quer ver? Vem dizer no pé Escute o som do tantã Tem samba até de manhã Pra cunhar o desamor E a tristeza afastar Você que nunca sambou Se liga, tem que sambar Meu samba é de arerê Nem samba não quer parar Na hora do vamos ver Meu samba é ruim de aturar Tem um dom de resolver Deixa tudo no lugar Você que nunca sambou Se liga, tem que sambar Vem ver o meu povo cantar Vem ver o meu samba é assim Amor, você pode tocar Mas deixa um pouquinho pra mim Vem ver o meu povo cantar Vem ver o meu samba é assim Debochado Ao dia quando come Mas deixa um pouquinho pra mim Vem ver o meu povo cantar Vem ver o meu povo do порo Depois do meu povo cantar Vem ver o meu povo cantar Linda E não é assim Vem ver o meu povo cantar O meu povo cantar Vem ver o meu povo ove o meu povo cantar Vem ver Vem ver